Oi, meu nome é Paulo César, eu sou do curso de hospedagem do IFB Riacho Fundo e hoje é o dia do estudante. E nada mais justo do que exaltar e celebrar os nossos profissionais, a nossa escola e, é claro, a nós mesmos. Venham comigo que eu vou mostrar um pouquinho do nosso espaço e cotidiano para vocês. Em primeiro lugar, gostaria de apresentar a nossa incrível biblioteca, que além de ser aberta para a comunidade, temos diversos livros e computadores que dão todo o suporte necessário para estudos. Temos aqui o nosso ginásio junto com o nosso pátio e vivência. A galera fica aqui, mas para se descontrair durante o tempo livre. Vou apresentar para vocês agora os corredores da sala de aula. Aqui fica a parte principal da escola. No andar de cima ficam os armários e salas de aulas e no andar de baixo fica tudo o que eu falei anteriormente, junto com o laboratório de hospedagem, laboratório de informática e o laboratório de química, que eu vou mostrar agora para vocês. Aqui fica o laboratório de química, mas fazemos também diversas aulas práticas de biologia e física. Mas não é só de estrutura que vive a escola. Temos os melhores professores e colaboradores que existem. Apresentando o meu curso CIS-EDU. Oi, eu sou o Wagner, estudante do IFB Campos do Sebastião, e faço um curso de desenvolvimento de sistemas educacionais, conhecido CIS-EDU. Os professores do IF são muito capacitados e a qualidade do ensino é altíssima, além do nível de exigência. O que eu mais gosto do IFB é que no campo nós estamos recepcionados como se fosse a nossa segunda casa, já que passamos a maior parte do nosso tempo no IFB, já que a grade horária é integral. Agora eu estou aqui no Redado, que é um projeto dos estudantes do IFB. Foi feito para que eles coloquem às redes durante o período de almoço para poderem descansar. Eu recomendar o IFB para quem tem a disponibilidade de tempo e quem tem o interesse de sair do ensino médio já com o curso, que é um diferencial. Oi, galera. Me chamo Jaciel. Sou estudante aqui do IFB Campos Estrutural, no curso técnico de meio ambiente. Só aqui no Campos do IFB temos uma melhor biblioteca, acessibilidade, um auditório infalível. Gente, isso aqui é de outro planeta, então vocês têm que conhecer. Aqui os professores têm um nível de didática maravilhoso. Inclusive, contamos com área ampla para todos os alunos. Eu os convido a conhecer a nossa escola técnica aqui, onde oferecemos vários cursos de excelência. Eu desejo a todos um ótimo dia desse dia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho